Oi, Porto Alegre! Hoje eu quero agradecer a todas as pessoas que enviaram perguntas para o nosso programa de rádio. É assim, dialogando com quem vive os problemas no dia a dia que vamos governar Porto Alegre pelos próximos quatro anos. Escutamos a angústia da Tayane, que está desempregada há dois anos, ouvimos a Sílvia, que não quer mais perder o dia de serviço na fila da saúde, e tantas outras pessoas que, assim como eu, não se conformam com as desigualdades. Porto Alegre é uma cidade desigual. Já era assim antes, mas piorou com a pandemia. Eu moro numa região que tem infraestrutura, mas sei que na periferia é diferente. Minha filha tem escola e boa alimentação. E na cidade que eu sonho, todas as crianças também têm. Já pensou em ter uma prefeita que entenda que arrumar a casa significa mesmo arrumar a vida de todas as pessoas? Vamos começar com o programa de microcrédito, pra gerar emprego e renda. Pra proteger a infância, mais vagas em creches com recursos do Fundeb. É preciso mudar a prefeitura. E pra mudar, é preciso votar. Agora é 65. Vem com o movimento Muda Porto Alegre. Porto Alegre pra todos, mas no 65 agora é ela. MADU!